Opa, só assim pra gente se ver, hein? Como é que você tá? Oi, eu tô correndo. Até ia te chamar no Artes ontem, quando saí do estágio. Vai rolar um... Peraí, você já tá estagiando? Pois é. Entrei na Cândido e já tô no mercado. A universidade é a preferida das empresas da região. Além de ter vários projetos que eu participo, eventos, tantas coisas... Poxa, muito bacana. Eu tava pensando aqui, será que ainda dá tempo de entrar pra Cândido? Sem dúvida. Faz o vestibular do segundo semestre e vem pra melhor escolha.